Música Fala rapaziada, a Champions está de volta nesta semana E só na HBO Max você pode acompanhar todos os jogos ao vivo nesta temporada E nessa primeira rodada teremos jogos na terça e na quarta E eu já estou ansioso pela estreia do Real E estarei na torcida pelos meus futuros companheiros E na quarta-feira tem estreia contra a Union Berlin Rapaziada, eu participei de uma brincadeira com a HBO Max De um filtro especial que está rolando E vocês podem usar também e fazer suas previsões para esta temporada Vocês também podem usar e participar desta brincadeira Dá uma olhada nos meus próximos stories E vejam minhas previsões para esta temporada E aí E aí E aí E aí E aí E aí